Bom dia, galerinha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Nossa videoaula hoje vai ser direcionada à correção de algumas atividades do capítulo 15, tá? A próxima aula será online no dia 13. Então, vamos lá. Eu separei algumas atividades, aquelas que vocês estão tendo mais dificuldade de assimilar. E dessa vez eu fiz diferente. Eu vou ler o enunciado do livro, para não ocupar muito espaço, para a gente aproveitar bastante. Então, vamos lá. Página 37, exercício 1. Um caminhão, como o da figura, é usado para transportar areia. Sabendo que as medidas indicadas correspondem à região interna da caçamba e que a areia é comprada em metros cúbicos, qual é o volume de areia que o caminhão pode conter? Quantas viagens o caminhão precisa realizar até o cliente para entregar um pedido de 60 metros cúbicos de areia? Então, eu desenhei e simulei mais ou menos aqui a caçamba do caminhão. Então, lembrando que o volume nós temos que multiplicar as três medidas que nós temos. Então, ó, volume é igual 6 vezes 2, vezes 1. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 1, 12 metros cúbicos, porque nós estamos multiplicando três medidas, tá bom? Então, vamos lá. Agora ele quer saber quantas viagens o caminhão precisa realizar até o cliente para entregar um pedido de 60 metros cúbicos de areia. Então, 60 dividido por doce, que foi o que nós achamos aqui, 5 viagens. Pronto, tranquilo. Terminou. Questão 2. Uma caixa d'água tem a forma de um cubo com 1,5 metros de aresta medida internamente. Determine o volume de água que essa caixa pode conter. Então, novamente, volume 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Preste atenção, vocês não podem fazer 3 vezes 1,2. Você tem que multiplicar ele 3 vezes. Então, esse vezes esse, esse vezes esse. 1,728 metro cúbico. Letra B. O volume de água na caixa, se ela estiver cheia, até a altura de 1 metro. Então, essas duas medidas aqui vão continuar, vai continuar, ó. Só que agora mudou para 1 metro a altura dele. Então, vai ficar 1,2. 44 metro cúbico. E a letra C. O volume de água que precisa ser inserido na caixa, para que a altura alcançada pela caixa suba 5 centímetros. Novamente, essas duas medidas vão continuar, ó. E vou colocar o 5. Então, vai ficar 0,072 metro cúbico. Não pode esquecer que sempre é metro cúbico, porque nós estamos multiplicando 3 medidas, tá? Questão 3. Duas torneiras são abertas ao mesmo tempo e lançam a mesma quantidade de água por minuto. De acordo com os dados das figuras a seguir, e considerando que os recipientes foram produzidos exatamente com o mesmo material, determine qual dos dois vai encher primeiro. Justifique a sua resposta usando os conceitos de volume e capacidade. Ó, eu tenho o primeiro recipiente e eu tenho o segundo recipiente. Tá desenhado no livro de vocês os dois recipientes. Veja. Aqui, todas as medidas são em centímetros. Então, o que eu vou fazer, ó. Volume é igual a 15 vezes 12 vezes 35. Meu volume vai ser igual a 680 centímetro cúbico. Agora, presta... Isso, 680... Não, desculpa, 6300... 6300 centímetros cúbicos. Agora, presta atenção no recipiente 2. Eu tenho decímetro, eu tenho centímetro e eu tenho decímetro. Eu não posso ter três medidas diferentes, tá? Três, é... Diferentes aqui. Eu vou ter que transformar decímetro pra centímetro e decímetro pra centímetro, tá? Eu não posso trabalhar com unidades diferentes. Então, vamos lá. Eu vou ter que transformar 3,5 decímetro pra centímetro, ó. Decímetro tá aqui. Quantas casas eu vou andar? Uma casa. Então, se eu vou andar uma casa, ó. Já vou colocar aqui separado. Aqui, ó. 3,35. Por quê? A vírgula sai daqui e ela vem pra cá, porque eu andei uma casa só. Vou repetir o 12 porque continua. 1,5 decímetro. De novo, ó. Eu tô aqui em decímetro. Eu vou andar quantas casas? Uma casa. Então, eu vou andar com a vírgula uma única vez. Então, vezes 15. Então, ó. 35 vezes 12, vezes 15. Vai dar o mesmo valor. Centímetro por. Então, os dois, ó. Nenhum vai encher mais do que o outro. Eles têm o mesmo valor, tá? O volume é o mesmo. Página 42, questão 1. Gente, presta atenção aqui. Por que que eu coloquei isso aqui, ó? Vocês estão tendo muita dificuldade na hora de fazer a transformação. Então, tenha o hábito de colocar a reguinha, tá? Tanto quanto for medida de comprimento, quanto for medida de massa, pra vocês poderem se orientar. Então, olha só. 12,2 decâmetro pra transformar em grama. Eu estou aqui. Quantas casas eu vou andar, ó. Uma casa. Se eu vou andar uma casa, a minha vírgula, ó. Ela vai sair daqui e vai ficar aqui. Quem quiser colocar vírgula zero, pode colocar. Mas não é obrigatório. Aqui. Hectômetro. Hectograma. Desculpa pra chegar em decigrama. Então, vamos lá. Vou repetir o número aqui, ó. Sem a vírgula. Ó. Eu estou aqui. Eu vou andar quantas casas? Uma, duas, três. A vírgula não está aqui, ó. Uma. Vou completar com zero, ó. Uma, duas, três. Voltando aqui. Esse vírgula zero não é obrigatório. Aqui, grama pra chegar em hectograma. Vou repetir o número aqui sem a vírgula, ó. Eu estou em grama. Pra chegar em hectograma, eu vou andar, ó. Uma, duas casas. A vírgula está aqui, certo? Então, ó. Uma, duas. Aqui é obrigatório colocar. Quando anda pra frente, eu vou ter que colocar. Aqui, ó. Seiscentos e cinquenta e dois vírgula três. Não vou colocar o zero, ó. Centigrama pra chegar em hectograma, ó. Um, dois, três. A vírgula está aqui. Um, dois, três. Miligrama pra chegar em grama. Vou colocar aqui o vinte e seis. Miligrama está onde? Aqui, ó. Um, dois, três. Quando o número não tem a vírgula, isso significa que a vírgula fica aqui no final, ó. Ela não aparece, mas ela está aqui. Então, eu vou completar com zero, ó. Um, dois, três. Grama. Hectograma aqui. E o último aqui. Cento e vinte e oito. Noventa e quatro. Eu estou aqui. Hectograma pra chegar em centigrama, ó. Um, dois, três, quatro. A vírgula está aqui, certo? Então, eu vou ter que completar com zero, ó. Um, dois, três, quatro. Pronto. Acabou. Agora, olha o que eu fiz. Eu peguei uma atividade do caderno suplementar que transforme as unidades de área. A gente sabe que unidade de área é elevada ao quadrado. Então, a gente vai ter que andar duas vezes com a casa. A gente vai ter que dobrar. Ó, coloquei aqui também a retinha do comprimento. Então, milímetro pra chegar a centímetro. Milímetro tá aqui. Pra chegar a centímetro, quantas casas eu vou pular? Uma. Como é o quadrado, eu vou dobrar o número de casas. Então, eu vou pular duas vezes, ó. A vírgula tá aqui, certo? Ó, eu vou pular uma casa, mas na verdade eu vou dobrar. Então, ó. Uma, duas. Centímetro pra chegar a decímetro. Centímetro pra chegar a decímetro. Também eu vou andar uma casa. Como é o quadrado, eu vou dobrar. Então, quatrocentos e dezesseis. Uma, duas casas. Decímetro pra chegar a metro. Decímetro pra chegar a metro. Novamente, uma casa. Como é o quadrado, eu vou dobrar. Três vírgula dezessete. Decâmetro pra chegar a metro. Também, ó. Uma casa, eu vou andar duas vezes. A vírgula tá aqui, ó. Uma, duas. Decímetro pra chegar a milímetro. Decímetro pra chegar a milímetro. Olha quantas casas eu vou andar. Uma, duas. Como é o quadrado, eu vou andar quatro vezes. Eu vou ter que dobrar. Então, eu vou repetir o número aqui. Cento e vinte e três, ó. A vírgula tá aqui, certo? Uma, duas, três. Vou completar sempre com zero, ó. Ó, uma, duas, três, quatro. E o último aqui, trinta e um vírgula quarenta e oito. Ectômetro pra chegar a metros, ó. Uma, duas. Eu vou andar quatro vezes. A vírgula tá aqui. Uma, duas. Sempre completo com zero, ó. Uma, duas, três, quatro. Não preciso colocar o vírgula zero ali. Não é obrigatório, tá? No caderno de atividade suplementar, tem mais atividades sobre volume e sobre transformação. Na próxima aula, que vai ser no dia 13, vai ser aula online, a gente termina a correção do capítulo 15, ok? Beijos e fiquem com Deus.